mulher trans é mulher ué e homem trans é homem dois gêneros continua continuando dois gêneros tomar no teu cu cancelada vai de caixa não binários a é verdade me perdoa esqueci vai isso aí é um preconceito caralho fudeu eu tinha esquecido essa porra aí mano é verdade me desculpa você queria mano eu esqueci minha mãe foi mal velho ciclone ontem foi realmente que eu não entendi